Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês, gente, que está sempre se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, dando aquela força para a gente lá, Deus abençoe muito vocês. E ó, quero mandar aquele salve hoje para nossos amigos, nunca mais eles pescou, o Rei da Cabereira, lá de Oranileal, gente. Um salve para todos vocês aí, gente, e mandar um salve também para uma pessoa especial, Bob Bahia, Bob nosso amigo aí de Uaitaba, caminhoneiro, gente, ele conhece todos os lugares, dessas estradas bravas aí que ele anda, fazendo entrega, ele tem um canalzinho também no YouTube, Bob. E um salve também para um rapaz muito especial de São Paulo, um rapaz assim, um amigo nosso, sobrinho de Moacir, aqui da Bahia, aqui de município de Itacaré. E eu vou mostrar para vocês hoje, eu estou em uma pescaria mais de Nilce ali, ó. Olha a Nilce lá, ó, está pescando também, e a água está muito suja. E eu acabei de pegar um peixe hoje, um peixe muito raro aqui para a gente, um tucunaré da Amazônia, gente, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Epa, calma, rapaz, ó. Olha a lápia do tucunaré com aqui, hein. Um Oscar chamado, olha o bichão bonito. O primeiro dia de pesca é quando a água está suja, tá, que a água está suja. Essa enchente agora, nossa senhora. Hoje é 11, segunda-feira, gente, ó. Estou dando a pescaria aqui, vê se a gente consegue pegar um peixinho maneiro aí para mostrar para vocês. Olha, gente, eu acabei de tirar meu peixe aqui, e o Denílcio acabou de bater um peixe lá, ó. Vê se dá para vocês verem. Olha lá, ele está tirando do anzol, ó. Olha lá, ó. Peixe muito bonito. Olha aí, rei da cabeleira. E o Mar Denílcio está pescando aqui. Hoje eu peguei um peixe, ele pegou outro, hein. Olha aí, ó. Quando chegar mais perto, vou mandar um recado para vocês aí, que vocês estão sem pescar, e nós estamos começando a pegar peixe já, gente. Muito bom lá, ele tirou dele. Aí eu vou dar mais uma batida aqui, ver se a gente pega mais alguma coisa. E o peixe está brigando lá, tá? Ó. Olha o bichão aí, ó. Olha a isca. Isca muito top para pegar esse tipo de peixe, tá? Ó. Essa aí que eu comprei, o primeiro peixe que eu peguei foi esse aqui agora, ó. Ó, é nova, é lá para aqui, ó. Ó o bichão. Olha a Lapa de Tucunaré. Muito, epa, calma, rapaz. Muito bonito, ó. Ó o rio. Aqui, a água está muito barrenta, gente, ó. Muito barrenta mesmo para ir. Olha a cor dessa água. Muito escurozinho da pescada, porque nunca mais eu pesquei. Aí a gente vem cá, ver se consegue pegar algum peixe hoje aí. Aí eu vou tirar ele aqui, ó. Eu não trouxe meu alicate hoje, esqueci. Vou tentar tirar aqui, que é para... Se vai ser lá que ele é um peixe muito liso. Vai resultar a isca me machucar. Olha para eu... Calma, moço. Eu estou muito medo da isca me machucar, gente. Ó. Ó o bichão. Muito bonito, tá? Aí agora nós vamos... E o Marro Denilson ali, a gente vai continuar. Se pegar mais um peixe, eu vou mostrar para vocês aí. Muito top mesmo esse peixe. Muito bonito. Olha aí, gente. Hoje, a nossa pescaria e o Marro Denilson foi essa aqui, ó. Dois Oscar, maravilhoso. Ó. Ó como é que está aqui, ó. O brinde. Ó, para pegar esses peixalhados todos aí, ó. A água aqui limpa e espere a gente, tá? A gente só está aguardando aqui, ó. Carrequilha aqui. Bolinetezinha aqui, só esperando. E os dois ossos que a gente pegou hoje. Uma maravilha. Tem mais... Tem quantos meses que a gente pescou Denilson? Tem uns dois, não tem? Tem mais. Tem uns três meses. Tem uns três meses que a gente veio no Rio aí hoje. O primeiro dia que a gente veio, a gente pegou um Oscarzinho. E Denilson veio ontem aqui e pegou o Cangarupim, né? Pegou o Cangarupim e dava mais ou menos uns sete quilos. Fiziava ver o monstro, só que não estava não. Esse rio... Aquele peixe é do mar. Aqui, ó, como vocês veem como é que a água está, ó. Suja. Muito suja mesmo. O rio está cheio ainda. Ó. Até ali tem uma mulher se batendo, coitado, ó. Quer ir para o porco dele e a água está levando ele embora para lá. Onde ela já está dentro, viu? Se ela estiver cozinhada, ela vai descer para a Itacaré. E é isso aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Não teve como eu mostrar ferrando o peixe, porque... O peixe foi muito rápido. Eu estava na correnteza ali, não tinha como tirar o celular. Mas o que a gente pegou foi isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fica tudo com Deus e tchau, gente.